Os 100 estudantes da rede estadual de ensino embarcaram na manhã de quarta-feira no aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais. A viagem faz parte do programa Ganhando o Mundo, iniciativa da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, que oferece a estudantes do ensino médio uma formação em instituições de ensino estrangeiras, que tem um curso equivalente ao ensino médio no Brasil. Os jovens foram selecionados com base em um ranking de melhores notas entre as escolas do Paraná. O governo do estado fazendo o investimento para que os alunos do ensino público estadual possam fazer o intercâmbio em países de primeiro mundo. Nós estamos começando com esse primeiro grupo de 100 alunos que estão indo para o Canadá, vão ficar por seis meses lá vivendo, estudando, aprendendo inglês, conhecendo uma nova cultura e automaticamente tendo a oportunidade, quando voltarem, de inspirar outros alunos, de serem referência, lideranças, automaticamente ajudar a sua família, a sua escola, a sua comunidade. Depois de chegar a São Paulo, eles embarcaram em diferentes voos até o Canadá. O intercâmbio terá duração de um semestre letivo e os estudantes retornam para cursar o segundo semestre deste ano em seus respectivos colégios. A ideia é que o programa tenha edições futuras e mande para o exterior alunos de escolas de todas as regiões do estado. São selecionadas 100 cidades do Paraná e alunos que acabam tirando entre 9 e 10, são excelentes alunos. Isso é um estímulo para todos os alunos do ano continuarem estudando, porque esse ano também a gente vai selecionar mais alunos para ir para um outro país no ano que vem. Entre os estudantes que integram o projeto está a Laura Ribeiro de Almeida, que mora em Autônia. Muito bom fazer parte de um projeto tão bom como esse, que vai nos abrir portas e fazer a gente voar praticamente. E o Canadá é um país muito bom. Para a família da Laura, um momento de muito orgulho. A gente está muito orgulhoso, é lógico, porque a Laura sempre foi uma ótima aluna, né, desde criança na escola pública, mas mesmo ela se portava como a melhor aluna sempre. Então por isso que ela está colhendo o fruto que ela mesmo plantou, né, e que a gente sempre incentivou ela a estudar muito, porque é o que ela pode levar que ninguém tira dela. Então por isso que ela está colhendo o fruto que ela está colhendo o fruto que ela está colhendo.